As vezes nós passamos por tantos problemas A nossa fé fica tão pequena, pensamos até em desanimar Paulo diz, quando estou fraco, é que estou forte Cristo venceu a própria morte na dura cruz para nos salvar Paulo diz, quando estou fraco, é que estou forte Cristo venceu a própria morte na dura cruz para nos salvar Lança a tua rede em alto mar Nas dificuldades Deus vai te ajudar Faça como Pedro, lança a rede no mar Se o vento forte quer te derrubar Se as altas ondas querem te afogar Faça como Pedro, lança a rede no mar Deus transforma toda a tristeza em alegria Faz nascer um novo dia Te faz sentir um vencedor Desemborca o vaso, enche de azeite, enche de amor Toda mágoa acabará Operando Deus quem impedirá Desemborca o vaso, enche de azeite, enche de amor Toda mágoa acabará Operando Deus quem impedirá Lança a tua rede em alto mar Nas dificuldades Deus vai te ajudar Faça como Pedro, lança a rede no mar Se o vento forte quer te derrubar Se as altas ondas querem te afogar Faça como Pedro, lança a rede no mar Faça como Pedro, lança a rede no mar